Comigo, meio-dia, quatro minutos, nós estamos com o nosso imperdível dupla em debate, Prêmio Press 2019, concorrendo em 2020, já na segunda parcial, pintando novamente no pedaço como o melhor programa de rádio entre os melhores. É isso aí, vamos lá, quem nos acompanha, quem tem carinho, quem gosta, quem tem amor pelo programa, sinta-se à vontade lá no Prêmio Press da revista Press, vai em categoria de rádio, programa de rádio. Dupla em debate tem Italo Gal, Roberto Patumouri, Keni Braga, Benhur Marquiori, Nicolas Wagner e Valéria Possamai. Sobram assuntos, o primeiro chamado que eu ouço é de Benhur Marquiori, aqui eu dou boa tarde, já há quanto tempo nós nos falamos em meio do abraço? É, Davison, eu tô com medo, eu tô com medo, eu acho que a gangorra começou a trocar de lado. Como assim? Sim, o Grêmio estava a dez, dez ganais sem perder, né? E aí ontem já a gangorra começa a virar, eu, sinceramente, eu estou receoso de que isso seja o prenúncio de maus dias. Qual foi a razão de virar a gangorra? Sim, o Grêmio não, ontem não, pessoal. O Nacional não ganhou 1 a 0. Ah, no feminino? Não, tu quer o quê? Tu quer que o Nacional ganhe no masculino, Doutor? Pô, aí eu não te entendo, pô. Pois é, né? Pô, de repente, tá feliz da vida com a vitória no futebol feminino, Keni Braga? Boa tarde. Boa tarde. Não, mas é curioso, Doutor, que é o contrário do que acontece com os profissionais, né? As moças, as meninas do Internacional, elas têm, assim, oito, oito jogos de invencibilidade contra as moças, as meninas do Grêmio. Oito jogos de invencibilidade. Então, ontem foi mantida a invencibilidade, né? Mas, Doutor Zola, é o seguinte, eu só gostaria de registrar no início do programa, é algo que eu acho importante. Hoje é o dia nacional do rádio, Doutor. Então, hoje é o nosso dia, né? Não, é o meu dia. Eu sou radialista. Eu sou radialista. Viu, Doutor Zola? Será que o programa vai ser assim, Doutor? O programa inteiro? Vai ser bom, vai ser bom. Todo mundo de bom humor. Os companheiros nossos que trabalham em rádio, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, que são importantíssimos para a comunicação, né, Doutor Zola? O que seria de nós, o que seria do país, se não existisse o rádio? O rádio é fundamental. E se mantém aquela conversa de que com o surgimento de outros veículos, de outras plataformas, iria cair o rádio? Conversa pra boi dormir. O rádio é inseparável do cidadão, da cidadã, em todos os lugares, a todo momento, qualquer hora do dia. O rádio é inseparável. Bom, o Inter e o Grêmio vão pra duas empreitadas e o Aroldo tava decepcionado agora com essa possibilidade elevadíssima, possibilidade altíssima, possibilidade do Grêmio jogar com um time alternativo lá em dentro. Tá todo mundo murcho aí em relação a isso, como o Aroldo? Bom dia, Doutor Zola, boa tarde. E aí, tudo bem, Moutinho? Eles não aprenderam nada com o Jorge Jesus. Eles continuam operando aquele modo antigo de utilização de jogadores. Jogadores de futebol tem que estar dentro do campo, tem que estar trabalhando. Essa de poupar jogadores, não consigo entender, sinceramente, não consigo entender. O Grêmio tá numa situação lamentável no Campeonato Brasileiro, profundamente lamentável, diria Aronso, e vai com reservas enfrentar o melhor Atlético, um dos melhores times desse Campeonato Brasileiro. É difícil de compreender, é difícil de entender. E o Internacional, tá correto, tá certa a decisão, vai jogar com os melhores contra o São Paulo, porque se não joga contra os melhores, toma uma chinelada do São Paulo. E aí a situação fica ainda mais complicada, já perdeu o Grenão, perde mais um jogo. Seria terrível para o Internacional. Oi, Ita, como é meu amigo? Tudo bem, como é que tá? Tudo bem. Também gostaria de externar a minha opinião, acho que o Inter tem que cotitular. O Grêmio tá numa situação mais, um pouco de abandono do Brasileiro, focado aí nos Grenais e também na Libertadores, joga um terço. O Grêmio busca classificação ainda, o Inter também. Mas me parece que o Inter jogado em casa, sim, esse tem que jogar completo, né? E o Grêmio talvez poupe aí o PP, alguma situação. Mas o que eu queria evidenciar, era o jogo do Inter da categoria sub-20 ontem, que acompanhei, estávamos à tarde na programação, e gostaria de parabenizar aí o Ben Hur. Não só porque, Ita, porque eu acompanhei também, e eu fiquei impressionado com a categoria de um jogador do Internacional, que eu vou comentar depois, mas vai em frente, Ita. Ah, ok. Só pra cumprimentar o Ben Hur, que sempre lança essa situação aí dos jovens, o Murilo, viu, Ben Hur, jogou muito bem, o jogador, camisa 5 do Internacional, que jogou a corpinha, Murilo. Joga muito, Ita. Joga muito, joga muito. E você cantou essa pedra, bom jogador. Também teve o Carlos Henrique na zaga, que já jogou no titular. O Thiago também foi parceiro com ele. E o jogador, camiseta número 2, jogou pela direita, o bom lateral direito do Inter, talvez seja esse que o Kenny queira se referir, Lucas Mazete. E à frente o Salazar. Salazar não gostei muito, é um jogador argentino, que pertence ao Boca, mas já esteve no Lázio, 18 anos, Max Salazar, jogador trazido pelo Eduardo Cudê. Bom, o jogador ontem não esteve tanto à altura, o Intervenção Flamengo, enfim. Isso aí, gostaria de caracterizar essa questão. Boa leitura do jogo aqui também. Bom, esse jogador assim, jogador que eu me referi anteriormente, que eu fiquei impressionado com a qualidade técnica dele. Lucas Mazete, lateral direito do Internacional Sub-20. Ele está, ele tem 19 anos de idade, ele está preparado para jogar no time titular do Internacional. Então, esse rapaz não era atacante? Não, não, jogava na direita algumas vezes, parece, né, Nicolas? Chegou a atuar no flango direito, a mais avançada, mas é lateral. Não, eu sei que ele é lateral, mas eu acho que ele iniciou a carreira como atacante. Iniciou sim, isso aí. Isso, desde aquela Copa Sub-20 disputada em São Paulo, que eu vinha chamando a atenção para esse lateral direito. E ontem, mais uma vez, ele comprovou a sua qualidade. É um jogador que tem força, é um jogador que não erra nunca um cruzamento, jogador que marca bem e tem qualidade técnica. O Internacional está bem servido, está bem servido para o futuro. Pode mandar o Saravia. Mas é baixo, Pato? O Saravia, ele bota o segure para jogar. Mas é baixo, Pato? Tu não gosta de jogador baixo? Não, ele não é tão baixo. Ele tem 1,76m, 1,71m. 1,71m tem, Lucas Mazete. Não, mas se o baixo tem qualidade, pode jogar. Eu não gosto do baixo, que além de baixo é ruim. Mas no lateral, o jogador baixo até vai. O Benhur jogou a vida inteira na lateral direita e não foi contestado. Me parece um jogador regular foi o Benhur. É só para complementar, o Benhur tem razão. Ele começou como atacante na base e depois foi transformado em lateral. A principal característica dele, na minha opinião, é o apoio e em especial o cruzamento. Ele deu duas assistências ontem. Não erra um, Nicola. 2x1 para o Inter sobre o Flamengo. É a principal virtude dele. Ele precisa evoluir a parte defensiva. Eu acompanhei a Copa São Paulo, trabalhando inclusive com o Ítalo aqui na Rádio Grenal, e às vezes ele sofria com os pontos adversários que jogavam em cima dele. Se ele evoluísse a parte defensiva, sem dúvida é um jogador que pode ser aproveitado no profissional. Segura aí, só um pouquinho, fazer uma pergunta aí. Segura aí, Márcio. Nós atropelamos tudo no início aqui. A propósito, é mais fácil ensinar a apoiar ou ensinar a marcar? O que vocês acham? Eu acho que o cara é lateral, se o jogador é lateral, ele tem que fazer as duas coisas, né, Dr. Mas qual é que é mais fácil? Só saber marcar ou só saber atacar. Ele tem que fazer as duas coisas. Destruir é mais fácil do que construir. E tu não ensina um jogador, tu não consegue ensinar um jogador a parte técnica e de apoio, a parte ofensiva, se ele não tiver qualidade. Eu concordo com o Nicolás. Alguém acha que... No sistema hoje do futebol, os laterais aí cada vez mais avançando, e há muito já, né? É como o Nicolás fala, né? Tu ensina ele a marcar, porque ensinar a apoiar, tu não consegue. Isso é uma questão de dom, uma questão de origem, de fundamento. O jogador que apoia, tu não acha ele na esquina. E a maioria dos técnicos da base preferem fecharem seus times, ir para o empate, enfim, do que o resultado tranquilo, que segure os ofícios aí. Como o próprio Renato declarou na semana passada. Mas não é o caso do Fábio Matias, tá? Esse técnico do sub-20 do Inter, ele é um dos melhores do país. Não, não, não. Na base. E o Inter procura sempre propor o jogo nas categorias de base. A gente viu isso na Copa São Paulo, inclusive, em que o Colorado foi campeão, o Grêmio foi vice também com uma grande campanha. O Nicolás, um abraço para ele. Está de aniversário hoje o treinador do Internacional. Está sempre nos acompanhando. Um abraço para ele. É verdade. Davi, não aconteceu antes uma coisa interessante lá na Copa. Eu vou começar a atropelar. Eu peço, não entro, eu vou atropelar. Nós estamos falando sobre o jogo de ontem, tio. É uma coisa importante, ontem lá no Amorado dos Quero Quero, eu gostei de ver. Foi a estreia de um filho do Paulo César Tinga, né? Ele jogou pouco tempo, né? Mas ele entrou no segundo tempo, jogou pouco. O David, filho do time, nessa categoria sub-20. E se ele tiver o DNA do pai, ele vai jogar muita bola, né? É, tomara que tenha a postura do pai que é exemplar também. Diga bem, Urbio. Não, eu passei uma semana, eu e o Rambo, criticando o Pato, porque o Pato havia anunciado a contratação do jogador uruguai, né? Do Cavani. Só que eu tenho que me render ao Pato, quando o Pato diz que há determinados ex-dirigentes que ainda têm influência no internacional. E agora aqui, eu me deparo com o site, site da Resistência Colorado, onde há uma menção que um ex-dirigente conversa com o treinador do internacional, e eu queria ouvir o Patinho sobre isso. Ah, eu sou bem informado, né? Eu sou bem informado. É o Fernando Carvalho, vamos dar nome aos bois. Eu já tinha trazido essa informação. O Fernando Carvalho tem uma influência muito grande na atual confraria do internacional, e essa amizade que o liga ao Chacho me faz pensar que essa... essa... essa decisão do Chacho aí, de utilizar volantes, tem o dedo do Fernando Carvalho, sim. Fernando Carvalho gosta muito de volantes. É, não deveria ocorrer isso. Tem um cara no futebol, né? Aliás, a respeito disso, Dalvisol, a respeito disso, digamos assim, dez em cada colunista de Porto Alegre, comentarista, nove em dez. Acho um absurdo que dois jogadores iguais joguem no meio-campo do Internacional. Nove em dez acho um absurdo. Sabe? E estão absolutamente certos, né? São jogadores iguais. É, o Cudê tem que trabalhar. E se alguém tem que dar a dica pra ele, é o vice de futebol, o Rodrigo Caetano e o presidente. E deu pra bola. Ninguém mais tem que ficar dando sugestões, assim. E o Patinho aqui na Grenal, ele pode. Às vezes ele dá umas orientações aí pro pessoal acertar de vez. Dalvisol, sobre o comentário do Haroldo ali, concordo, concordo, eu só não eu só não entendo a surpresa do Haroldo, né? Em dizer que o Grêmio e o Inter... Mas todos os anos fazem isso. E é um campeonato onde o Flamengo ainda que tenha o melhor grupo do Brasil e o grande exemplo é assim, ó. O Flamengo foi jogar agora pela Libertadores, não tava o Gabigol, o Pedro teve uma estupenda atuação. Então, é o Flamengo seu favorito. Mas tirando o Flamengo ali, que também perde alguns jogos, é São Paulo, é Grêmio, é Palmeiras, poderia ser Inter. Quer dizer, e o pessoal não leva em consideração que a torcida gostaria muito de ganhar um brasileiro. O Grêmio não o faz há 24 anos. O Internacional há 41 anos. Se não estou equivocado, quem levantou a taça foi o Paulo Roberto do Palcão, é muito tempo. Então, eles só privilegiam as competições rápidas, as taças. Agora, vai o Grêmio com uma equipe suplente contra o líder do campeonato e qual é a tendência? A tendência é que tenha dificuldades. Quando que se fosse com força máxima, o Grêmio disputaria tranquilamente com essas equipes que eu já mencionei, o título do Brasil. Mais uma vez, o Grêmio e o Internacional abrem mão disso. Gente, o Atlético Mineiro, segundo integrantes da imprensa lá de Belo Horizonte, teria feito uma proposta ao Cavani de 2 milhões e 700 mil mensais. O que vocês acham disso? Eu confio no Pato. Eu confio no Pato. Eu acho que o Ítalo também, né, Ítalo? É, o Atlético não quis a proposta, né, Benhor? Me parece que a situação que o Pato aventou há duas semanas e o próprio Luiz Carlos Reck que insiste e o Thiago Rocha que o Cavani vem, aliás, 9 entre 10 ainda acho que o Cavani vem. Eu não sou tão irônico quanto o Benhoro, a minha posição permanece a mesma, acho que o Benhoro também está ironizando, não vem. Agora o Atlético não acertou, ele queria 90 milhões de reais. nos dados gerais o Cavani pediu 90 milhões de reais por 3 anos, 3 anos, 90 milhões, me dá quase 100 milhões, ou seja, 10% do bilhão, 10% do bilhão é o que o Grêmio terá que desembolsar para trazer o Cavani. Tem gente ainda no aeroporto. É racional isso. Os jogadores de futebol, os grandes jogadores de futebol que atuam em times europeus e que têm qualidade técnica, muita qualidade técnica no caso do Cavani e têm mais, digamos, um tempo de vida no seu futebol, eles vão continuar jogando na Europa, eles saem de um time e vão para outro. Eu vou te dar o exemplo do Soares. O Soares jogou 6 anos no Barcelona, 6 anos, desde 14 até agora. E saiu do Barcelona, aliás, tem uma imagem muito bacana dele, anunciando a despedida dele do Barcelona, chorando, ele está indo para o Atlético de Madrid e ele vai para o Atlético de Madrid. Aí o Soares vai vir para o Penharol, de Montevidéu, vai vir para o Grêmio aqui. Não, vai para o Atlético de Madrid e vai ficar na Europa, rapaz. Então essa conversa aliada aí é uma coisa, é uma perda de tempo. Tem gente que dizia que o Guerreiro não viria para o Inter também, né? Mas ele não jogava na Europa. O Guerreiro, quando veio para o Inter, não jogava na Europa. É diferente. Ah, e o Rodrigo Caetano estava no Flamengo, contratou ele para o Flamengo, não deu certo no Flamengo, veio para cá, trouxe o Guerreiro. É outro tipo de negociação de um Cavani que sai do Paris Saint-Germain, sai porque quis, assim como o Mbappé também já anunciou que sai em 2021. Neymar tentou sair, mas o Barcelona não comprou esta briga aí, e aí por isso que permaneceu no PSG. O problema ainda tem esta, né? Porque 5 de outubro fecha o mercado em termos de contratações internacionais. O Grêmio aposta nisso, nós já estamos aí hoje no dia 25, vamos aguardando, é. Meio dia e 21, todos nós na Grenal, no Duplo em Debate com o Italo Gal, Roberto Patumori, Kenny Braga, Ben Hur, Marquiori, Nicolas Wagner e Valéria Possamai. Diga aí, Nicolas. Não, o que chama a atenção é o Atlético Mineiro fazendo essa proposta pelo Cavani através de um investidor, a construtora que todo mundo sabe quem é, mas é o mesmo Atlético Mineiro que está com salários atrasados, ou estava até pouco tempo atrás, e aí o torcedor do Galo até pode falar, ah, mas é um investidor, o clube não vai bancar. Tá, mas esse investidor vai querer o retorno em algum momento. E aí, como é que explica um clube com salários atrasados querer pagar dois milhões e meio de reais por mês para o Cavani? Ninguém pode no futebol brasileiro pagar dois milhões. Vocês, alguém me assinaria? Oi? Parece que eles não aprenderam com o exemplo que está ao lado ali, que é o Cruzeiro. O Atlético Mineiro está fadado de seguir o mesmo caminho do seu grande rival. É, é verdade. Nem o torcedor mais fanático, mas que tem um pouco de lucidez, ele não aceita pagar três milhões para um jogador de futebol, né? O pessoal, vocês imaginam, o torcedor não, mas que no fundo os atletas do Inter vão torcer pelo Grêmio porque o Inter ganhando já vai para a liderança de novo? O que vocês acham disso? Eu acho que não. Pergunta para o Kenny, não. Pergunta para o Kenny. O Kenny não vai torcer. Ainda é cedo, conforme o próprio Alessandro Barcelos disse, após o jogo contra o Fortaleza, a derrota do Internacional, ainda é um pouco cedo para ficar nessa disputa, primeiro, segundo, primeiro, segundo, segundo, o vice de futebol do Inter. Claro que querem se manter aí, ter essa situação do segue líder, Steve Wander, Steve Segal, Steve Lidre, essa brincadeira na internet, mas ainda é cedo e não é por isso que o torcedor do Internacional me parece, o Kenny é o mais apropriado para responder, ou que ele não vai nem ver o jogo, a torceria para o Grêmio numa situação pontual dessas, acho que não. Kenny, tu vai assistir Atlético e Grêmio nove da noite, sábado? Eu vou assistir porque é aquela história, é uma obrigação profissional minha, obrigação profissional, aí tem que assistir. Muito bem. se não assistiria. O Roberto, oi, diga. Não, o Dabuzol, eu acho que a preocupação nesse momento no lado do Internacional não é quanto aos resultados, porque se você falar em resultados, o Internacional está numa boa colocação no Campeonato Brasileiro e está gozando também de uma boa colocação na Taça Libertadores da América. A preocupação maior no lado vermelho deve ser essa falta de continuidade, essa falta de regularidade e essa falta de futebol, de módulo de jogo. Não se entende, não se compreende exatamente que futebol está jogando no Internacional. Eu acho que essa tem sido a maior preocupação no lado vermelho. Eu concordo com o Pato na primeira parte e discordo da segunda. Eu entendo que o foco do Inter nesse momento tem que ser retomar o desempenho, porque assim o resultado vai estar mais próximo de acontecer. Eu só discordo do Pato e citei ontem, o Inter tem uma ideia de jogo, tem um modelo de jogo bem definido. O problema tem que ser a execução. E isso passa pelas escolhas do Eduardo Cudê, eu concordo com o Kenny, Musto e Lindoso juntos, não tem condições e isso está bastante evidente. O Kenny, já vem aí na sequência mais um clássico o Grenal. O Grenal, nesse curto período, entre um clássico e outro, tu imaginas que seja possível corrigir os defeitos para o próximo Grenal ou vai ter dificuldades o Inter de novo? Não, claro que sim, vai dar só porque tu vê amanhã às 19 horas o Internacional enfrenta o São Paulo aqui no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro e terça-feira o Internacional joga contra o América da Cadecária com o Pascoal Guerreiro pela Libertadores. Então são dois jogos antes do Grenal. O Grenal está marcado para o dia 3, dia 3 de outubro no estádio do Grêmio na Arena. Então o Internacional tem dois jogos antes do Grenal para fazer as correções necessárias. E tu acha que não tem a maior da Alpesol? É a grande oportunidade, é a grande choco. Não é o Caco. É o grande protagonista. É o Caco, o Choco não late durante o programa. Ah, é o Chaco, Alpesol, só porque tu falou no Caco, ela quer te dar uma boa informação. E agora é sério, não estou brincando. Uma boa informação. A Prefeitura de Porto Alegre ela está através da Unidade de Saúde Animal Vitória, que fica lá no Nombro do Pinheiro, ela está oferecendo o serviço de castração de cães e gatos, machos e fêmeas. Gratuitamente. Então se tu queres castrar o Choco, lida para o telefone 156 que eles fazem procedimentos animais de estimação sem nenhum custo da UFISOL. Vê que informação eu estou te dando. Muito bem. O... É, mas se isso começa a acontecer com assiduidade, de repente os cachorrinhos ficarão sem, né, impossibilidade de se aproximarem das cachorrinhas. É, mas no caso dele, ele já é broxinha, Pato, não tem nada a ver. Ô Pato, qual era o assunto que tu irias propor? Não, da UFISOL, eu vou terminar o meu pensamento. Eu acho que amanhã é um momento muito bom para o Inter lavar a égua, lavar a égua, porque esse São Paulo aí é um São Paulo que oferece ao adversário espaços extraordinários. então amanhã o Internacional tem chance de se recuperar e fazer uma goleada no São Paulo. Talvez goleada tenha uma obrigação, né, fazer uma goleada nesse São Paulo. 6 a 0, sim, é. O São Paulo tem... O São Paulo tem muitos problemas defensivos, né, o da UFISOL. O principal problema do Fernando Diniz já há tempos em outros trabalhos também, é um time que pressiona pouco o adversário quando perde a pausa de bola e dá muitos espaços, como o Pato falou, e nos últimos três jogos o São Paulo levou oito gols. Nos últimos três jogos levou oito gols, isso é mais de dois gols por jogo. É uma média muito elevada e o Inter pode se aproveitar desses espaços. Além daqueles que não jogam partida grande, jogo grande, desculpe, comissário, não jogam partida grande, jogo grande, amanhã eles se consagrarem e aí fica aquela impressão sempre enganosa, tudo está certo, mas quando enfrentam um grande adversário, nada está certo e tudo está errado. Chama lá o tu, chama tu o Benhur para mostrar que tu não vai interromper e falar por cima. Chama ele lá, Pato. Chama o Benhur, Pato. Não vai chamar. Agora, só quando tu estiver falando. Vai, Benhur. Eu estou no rol da minoria, eu sei que todo mundo contesta o time do São Paulo, eu entendo que quando é sagorizado o São Paulo, hoje, no momento, é o clube no Brasil que mais está utilizando garotos. E quando saiu o Juanfran, é claro que o Daniel Alves por lesão, mas também saiu, o São Paulo tem um zagueiro central e a futura seleção brasileira. Ele tem, eu acho que é Igor Rabelo, o nome, não sei. Diego Costa. Lembra muito o Cacá. Diego Costa. Então, eu gostaria, se o Pato mantiver essa posição de que o Inter goleiro em São Paulo, eu gostaria de jogar um ataco com ele, alguma coisinha, pode ser um abajur, até porque eu sei que ele terminou lá a coleção, o São Paulo contra o Internacional. Gente, vocês... O Internacional precisa vencer o São Paulo amanhã, independentemente da qualidade de São Paulo. O Internacional precisa vencer. Por uma simples constatação, é que o Internacional teve apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas do Brasileiro. Apenas uma vitória em cinco rodadas. Então, não pode prosseguir nessa caminhada, uma caminhada em falso. Tem que vencer o São Paulo por necessidade de vencer o São Paulo. Vocês imaginam... Só um pouquinho, só um pouquinho. Pato, deixa só um pouquinho. Senão a gente não dá. Todas carimba uma que outra. Carimba uma, deixa outra. Vocês acham que vai dar duelo dos treinadores porque um é segundo e o outro é terceiro. Só que o pessoal quer a cabeça do Fernando Diniz no São Paulo. Esse é um negócio incrível, né? Eu fico imaginando o pessoal de fora, um europeu olhando para o futebol brasileiro, aí ele vai olhar lá a tabela de classificação, segundo colocado, o Inter, terceiro, São Paulo. E aí os dois técnicos pressionados, tem gente pedindo a cabeça dos dois. É difícil de entender, né? Pois é. Alguém compreende? Tu que é defensor do futebol do São Paulo, o Benúr, para que hora? Tem certas coisas, pessoal, e eu estou aprendendo muito aí com a gurizada, com o Nicolas, com o Bruninho, com o Fred, com o Guloso. Agora eu estou indo para pesquisar, sabe? E eu comecei a pesquisar o seguinte, o Cudê, como disse agora o Nicolas, o Cudê é o segundo lugar no brasileiro, ainda é o primeiro na Libertadores, pelos feitores, e eu fico depois me questionando assim, às vezes eu digo, puxa vida, mas como a direção do Grêmio prestigia o Renato, que é o maior ídolo da história tricolor, e me lembro, em 2016, o Paulo Roberto Falcão foi demitido, eu não sei, após quatro, cinco anos, e eu fui pesquisar o que ele tinha em mãos, aí era Paulo César, Paulão, Hernando, Leandro, Alan Costa, Jefferson, Ariel, Ferrares, Bob, Valdívia, Anselmo, Ailon, e não deram os jogadores do Falcão e demitiram, e agora os treinadores têm, têm assim, seus grupos, jogadores, que eles pedem, e às vezes até pedem por eles dirigentes que são hoje empresários, que eu acho isso uma barbaridade, e não são demitidos, quando um grande ídolo da história não teve um jogador sequer que tenha atendido ao seu pedido, e com um plantel modestíssimo não foi prestigiado, então, nesse aspecto, eu acho que o Grêmio valoriza muito mais os seus ídolos. Mas isso é uma característica do Internacional, né? Característica do Inter, Pato? Não é só Falcão, Figueiro, Carpejani, Fernandão, esses aí foram tudo mandados embora do Internacional. O grande problema histórico do Internacional é esse aí. concluiu o Pato agora, fala o que? O grande problema que você demite um treinador é saber quem vai ocupar o lugar dele. Quem vai ocupar o lugar dele. Esse é o grande problema. Tem que ser melhor. Eu lembro no ano passado, no ano passado, aconteceu o seguinte, o Internacional foi derrotar naquela final da Copa do Brasil, depois teve mais resultados no Brasileirão, e aí o Odair foi mandado embora, certo? E aí o Internacional escolheu o Zé Ricardo para ocupar o lugar do Odair. E se deu muito mal. E foi embora. O Zé Ricardo porque não adiantou nada quando o Zé Ricardo. E depois do presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, ele disse que se estava arrependido pelo fato de ter demitido o Odair Real. Então, o grande problema é esse. Você demite um treinador, mas quem é que você vai colocar no lugar dele? É o caso do Renato. Agora o curioso é, hoje, né, começou ontem, a entrevista do vice-presidente de futebol do Internacional Alessandro Barcelos, pede passagem, dá uma entrevista coletiva, não diz quase nada, né, depois de uma derrota para um Grenal, mais uma derrota do Internacional, se esperava algum, alguma sacudida aí do Internacional, nada. fala muito de política, foi contestado nisso aí, e hoje, a entrevista do presidente do Inter, que estava marcada para as 11, ganharam mais tempo, não sei porquê, às 5h30, está marcada essa entrevista do presidente. Primeiro, uma coisa errada, né, a presidência do Internacional tendo o candidato da situação e também o candidato, o provável candidato que deve ser da oposição juntos. Então, o Internacional trabalha com um candidato à presidência da situação e um candidato à presidência da oposição, que é o Alessandro Barcelos. E isso aí, realmente, parece que puxa para um lado. Geralmente, a gente observa os discursos do Alessandro Barcelos, após derrota do Internacional, um discurso meio aguerrido, e até de candidato, até contrariando o que o Codê disse na mesma noite após o jogo contra o Fortaleza. O que é curioso é isso. O vice-presidente vai aos microfones, foi aos microfones ontem, e hoje vai o presidente completamente dissociado dessa situação. O que o presidente vai dizer para o torcedor do Internacional? Vai falar que está aberto o processo eleitoral? Vai dizer que o Edenilson está vendido? Vai dizer que o Codê permanece sem o vice-futebol? Então, até agora, como você mesmo disse, Flávio D'Oprisal, no toque direto que eu estava ali ouvindo, a questão por que permaneceu até agora? Se vai sair ou não o Alessandro Marcelo hoje à tarde se ele vai anunciar a saída do vice-futebol pela questão política, como permaneceu até hoje? E o Grenal? O que tem a dizer sobre o Grenal? É porque agora foi definida a aliança, né? Nicola, Nicola, desculpe, Nicola, se isso realmente acontecer, eu não tenho informação de que o Alessandro vai ser demitido, mas se isso acontecer, demitido ou não? Não trazer alguém da confraria, provavelmente Roberto Melo vai assumir de novo. A gente sabe que isso não vai acontecer, claro. Tem a possibilidade mesmo do Alessandro Barcelo ser desligado do cargo e o presidente Marcelo Medeiros fazer o anúncio hoje à tarde e em ele saindo a tendência é que o Rodrigo Caetano não toque todas as questões do futebol. Fala direto para o presidente. Eu só, eu não sei qual é, digamos assim, o objetivo da entrevista do presidente internacional marcada para hoje à tarde como informando o Italo. Mas ele, e aí o Italo, o que ele vai dizer? Eu me lembro que há poucos dias, o presidente do Grêmio convocou a coletiva e depois falou bastante, depois o Renato falou também, sequencialmente falou o Renato e nós, eu me lembro que no dia dessas entrevistas, as entrevistas do presidente do Grêmio e do seu treinador coincidiram com o horário do duplo em debate e nós não fizemos duplo em debate porque duas horas eles ocuparam o microfone com as entrevistas, o Romildo. Então, o presidente do Interessal tem todo o direito de fazer a entrevista a hora que ele quiser e quando ele quiser. Com certeza. Só que a diferença, só para complementar, Dóvis Alvarez, porque é importante, a entrevista do presidente do Grêmio foi ao lado do vice de futebol, do Klaus Câmara, enfim, do Renato, todos eles juntos. Não, 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 o Klaus estava fora. O Klaus não participou, nem o vice. Estava todo o corpo diretivo, o Klaus Câmara demitido não ia estar, com certeza, mas estavam na mesa ali todos eles. O que surpreende agora e espanta é que o vice de futebol vai ao ar ontem, não diz nada, não diz que está saindo e hoje o presidente. Essa dissociação que eu não entendo. Então, não é a bola, o futebol, é outro anúncio. E o presidente Marcelo Medeiros, ele raramente dá entrevistas coletivas e nos momentos que ele deu foi para algum anúncio, até, por exemplo, depois do Grenal que o Inter perdeu no Galchão, ele não deu entrevista, que também era um momento complicado, um momento de instabilidade. Então, por isso, e até pelo que o Ítalo falou de o Alessandro Barcelos ter dado entrevista ontem e hoje, Marcelo Medeiros, a gente imagina que a pauta não seja a mesma. E agora ontem, só um pouquinho, só um pouquinho, ontem, eu, por exemplo, disse aqui que o presidente tinha a obrigação de falar. Como quem nos ouviu ontem, provavelmente está ouvindo hoje, eu tenho que ter um mínimo de coerência. Eu não lembro o que vocês disseram. Eu disse que o presidente teria que falar. Então, eu não posso mudar de opinião. Existe uma dúvida ainda, só que é a seguinte, que tem que ser esclarecida e talvez a fala do presidente que esclareça a dúvida. E isso é o mais importante. Se o vice-futebol do Jornal da Sola, Alessandro Barcelos, tá, for candidato à presidência, ele precisa pedir afastamento do cargo ou não? Então, isso tem que ser esclarecido e talvez seja esclarecido na entrevista do presidente Marcelo Feijó na tarde. Marcelo Medeiros, é. Mas não é obrigado a sair. Diga bem, sobre o Inter, o que tu queres dizer? Eu quero dizer o seguinte, como hoje é o dia do radialista, eu sou radialista, como diz o nome, jornalista teria que trabalhar em jornal. Eu estou no lugar certo, eu sou um radialista. Eu vou assumindo o risco dizer que a culpa de uma entrevista de uma hora e cinquenta minutos em que não é dito nada, é da imprensa. vamos para a do Grêmio lá, certo? Para a do Grêmio. A partir do momento que o presidente do Grêmio convocou uma coletiva, estavam lá todos os órgãos de imprensa, e nessa coletiva, tanto ele quanto o seu treinador, criticaram imensamente a imprensa, e a notícia relevante que tinha na entrevista era a demissão do Klaus Câmara, terminou de anunciar a demissão, retire-se, só tem imprensa, porque uma hora e cinquenta, e como disse o Kenny, foi todo o programa. Aí vamos para do vice-presidente internacional ontem. Pô, ele vai anunciar a sua saída. Ele vai anunciar a sua saída. Não, nós estamos mobilizados, perdemos, a do presidente hoje, no mínimo, no mínimo, ou ele anuncia a saída do vice de futebol, em razão de concorrer mesmo sendo, concorrer contra a situação, mesmo sendo vice de futebol, ou ele anuncia a saída do CUD, ou ele anuncia a saída do vice-presidente e do CUD. Se não fizer isso, é assim, não, aquele barquinho que estava aqui nos prestigiando e afundou, nós já falamos com a tinta, não sei o que, para pintar o barquinho. Aí a imprensa tem que se retirar. A imprensa dá descobertura quando a torcida está esperando em determinados assuntos e que não vem. Muito bem, isso não vai, desligamento do CUD, não vai acontecer. Só para explicar, só para os colorados, principalmente, que interessa isso, fundamentalmente, os colorados e os sócios do Internacional, é que o vice-presidente de futebol do Internacional pertence a um momento chamado Academia Colorada, que foi lançado há pouco tempo e que se fez uma aliança com a Convergência Colorada e com o Inove, Inove Inter. E o presidente Medeiros é do movimento Inter Grande que lançará o segundo vice-presidente eleito que é o Alexandre Barcelos como candidato à presidência. Entende? Claro. Essa é a situação, digamos assim, política do Internacional no momento. Vamos para o dentro do campo de novo. Vocês acham que é mais, é claro que a Copa do Brasil seria mais provável, mas é mais viável para a dupla Grenal conquistar uma Libertadores ou o Brasileirão. nenhuma competição está em alto nível. Como diria o Pato, tem um monte de denaba nas duas. Qual é a mais possível? Copa do Brasil, né, Doc? Ah, não, vou de novo. Vou de novo. Tem boca, tem rívia? Bem ur, bem urzinho. Presta atenção aqui no que o Testinha perguntou. Sabemos todos nós que a Copa do Brasil que é a mais fácil, mas agora vou fazer uma pergunta. entre Libertadores e Brasileirão, qual é a que tem mais chance? Teria a sorte do Dalvisol que se dedicasse ao Brasileirão. Historicamente, Grêmio não se interessa. Se o Grêmio chegasse hoje, vamos focar no Brasileiro, o Grêmio chegaria no final em condições de disputar o título. Isso é uma coisa óbvia. Ah, então é Libertadores no caso do Grêmio. Tu está me respondendo. Mas é Libertadores porque o Grêmio poupa no Brasileiro para investir na Libertadores. Óbvio que é Libertadores. Até porque é uma competição mais curta, né? Ah, sinceramente, a Libertadores em relação a ter menos datas e ser um sistema mata-mata a partir da próxima fase aí, isso aí é mais velho do que quando o Dalvisol tinha a franja. Opa! Ah, vamos lá, pessoal, para o futebol, hein? Opinem com bola rolando aí. Vamos lá, toca a ficha. Não, eu acho que a Libertadores é muito complicada, é muito complicada, seja para Grêmio, para Internacional, eu sinceramente não acredito que Grêmio Internacional hoje, hoje como hoje, tem condição de ganhar a Libertadores. Talvez o Grêmio ainda tenha uma pouca, uma menor possibilidade, mas ainda tem. Internacional nenhuma, Internacional não tem elenco para ganhar Libertadores, isso aí é brincadeira. Talvez nos próximos anos, quando se fizer aí um time sério, um time com jogadores, jogadores, para ser profissionais. O Campeonato Brasileiro está completamente afastado dessa possibilidade, o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro e o Internacional, repito, num campeonato longo, como é o Brasileirão, com esse elenco, que aliás o CUD reclama todo dia, que é um elenco muito curto, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai lutar aí para conseguir um lugar na próxima Libertadores. É isso que resta, meu amigo. Até sobre Libertadores, o Dalpizol, ontem o Kahneman, ele foi entrevistado pelos nossos colegas argentinos da TIC Sports, TIC Sports, na verdade, e ele disse que o River pode ser o grande candidato a ganhar a Libertadores e eu concordo com o Kahneman, eu acho que o River é o melhor time da América do Sul no momento, estava um tempão sem jogar e fez um grande jogo contra o São Paulo no Morumbi e inclusive imagino que vai ganhar do São Paulo na quarta-feira, a tendência é essa e é o principal candidato na minha maneira de entender a ganhar a Libertadores. Incrível, né? Eles vêm de novo, né? Poxa vida, a gente seca os argentinos e não dá pra, não tem jeito. quinta-feira? Oi. No ano passado nós secamos os argentinos e quem ganhou foi o Flamengo, né? Sim. Diga bem lá. O Kahneman foi visto no shopping comprando um CD sabe de quem, Dapisol? Tu vê, o cara argentino é martinada em samba, o CD que o Kahneman estava comprando. Só frescura no programa, Dapisol. Dapisol, é impressionante, Dapisol, como existem técnicos argentinos trabalhando no exterior, Dapisol. Não são somente jogadores de futebol argentinos que atuam em times do exterior, são técnicos de futebol argentinos atuando no exterior. Tudo isso acontece porque os treinadores brasileiros, primeiro que não sabem se venderem no exterior, e segundo porque o treinador brasileiro ele tem uma soberba tal que ele acha que sabe tudo de futebol e aí ele não se especializa e aí o treinador argentino se especializa e consegue lugar na Europa. Esta é a grande identidade. E a outra é que não tem um treinador desses mais antigos aí top que falam inglês não falam espanhol aí o Luxemburgo foi uma vergonha lá no Real Madrid motivo de meme o próprio aquele treinador o Janjão tinha o Janjão na África também ganhou dinheiro depois com o inglês dele isso aí é lamentável isso aí todo mundo sabe isso na Europa a própria América do Sul não tem treinador brasileiro trabalhando viu Leita só uma observação a respeito do que tu disse é claro que é importante que um técnico de futebol saia do inglês é importantíssimo sem nenhuma dúvida mas eu quero te lembrar que às vezes o idioma nacional onde o cara for trabalhar não é indispensável que ele saiba e vou te lembrar dois exemplos o Falcão foi técnico no Japão e não entendia nada do idioma japonês o Filipão trabalhou na China e não falava mandarim não entendia nada então não é indispensável que o treinador saiba vários idiomas mas falar inglês inglês todo mundo sabe evidente que não vai falar japonês mandarim não vai falar africanestão onde trabalhou o Ubequistão que trabalhou o Filipão mas o Filipão trabalhou no Chelsea e não sabe uma palavra em inglês isso aí é pauta em tudo que é jornalista comenta essa questão aí a dificuldade tem o mercado mediano aqui que poderia os brasileiros trabalhar em times grandes ou médios da Argentina do Chile esse mercado não precisa o cara não são lembrados o fluente inglês e nós não conquistamos diga aí não, não são lembrados exatamente houve uma possibilidade do Filipão ir pro Boca mas não sei de quem partiu isso não é mesmo uma situação aí que aventando a troca do GPR por quatro do Palmeiras que o Nicona que errou na questão do Rodrigo Dourado noticiou e veio com essa barrigada de novo e o pessoal tá caindo e vão caindo e caindo dessas informações furadas aí no centro do país bom isso mas tem muitos motivos pessoal eu ia propor o seguinte assunto aqui pra vocês agora temos a conclusão dos times que vão participar da Copa do Brasil e todos nós falamos que é a situação mais viável pra dupla Grenal quem é que vocês gostariam de ver enfrentando a dupla Grenal vamos lá eu não quero vamos lá vamos lá segura Benhor segura meu amiguinho vai chamar ele segura Benhor Juventude América Mineiro Ceará Atlético Goianiense Cuiabá Fortaleza esses são os menores o resto são aqueles da Libertadores da América quem é que serve pra pegar pra dupla Grenal desses mais fracos digamos assim entre aspas eu não gosto dessa expressão mas pra sintetizar eu não gostaria que a dupla Grenal enfrentasse o Juventude até no ano passado o Grêmio pegou o Juventude tô torcendo pro Juventude também pegar um fraco pra ver se consegue seguir adiante o Cuiabá ele é o líder da Série B mas é claro que não tem a mesma qualidade dos times da Libertadores assim como o América Mineiro do Lisca então são dois adversários que seriam menos difíceis para a dupla Grenal com certeza o Cuiabá o Cuiabá não tem capife pra enfrentamento contra Inter e Grêmio é time mortopom clube mortopom não tem qualidade então o melhor mesmo é enfrentar o Cuiabá né já viu o Cuiabá jogar Pato já e o Atlético Goianiense boa tarde boa tarde a todos ontem eliminou o Fluminense o Botafogo eu também não sei o quanto também o Botafogo ele acabou eliminando o meu Vasco da Gama mas também é outro time por exemplo essas duas essas duas equipes especialmente me chamam a atenção assim não sei o quanto podem render mas ao mesmo tempo que não estão tão bem assim o Atlético Goianiense por exemplo dá um time de tanta expressão mas é que um pouco pode incomodar também e o Ceará aí é perigoso o Gordiola aí vai bem não é pelo 5x1 no Brusque mas o Ceará vem enfrentando uma situação intermediária campeão da Copa do Nordeste e vai pra final agora contra o Fortaleza lá no Ceará esse Gordiola aí tá muito bem no Ceará mas ontem só pra comentar Fluminense Dodair que havia se desclassificado da Sul-Americana no início do ano ontem caiu 3x1 para o Atlético Goianiense considerado mortofão aí por muitos Odair por Odair infelizmente tem que falar é um técnico que tem ou problemas ou muito azar e o Muriel não é nada infelizmente infelizmente não gosta do Odair não só o seguinte o Atlético Goianiense é um excelente time de futebol é um excelente time de futebol eu vi o enfrentamento dele com o Atlético Mineiro e foi um jogaço um dos melhores jogos do brasileiro até a pouco tava lá na rebarba é um time bem montado pelo Wagner Mancini até considerando a qualidade das peças que tem que é inferior a maioria dos clubes da Serie A mas eu não diria que é um time excelente mas assim em relação ao Odair ele segue com muita dificuldade pra fazer com que suas equipes proponham o jogo foi assim com o Inter e continua assim com o Fluminense tanto é que o Fluminense é capaz de digar do Flamengo como fez ali no campeonato carioca embora tenha sido nos pênaltis mas conseguiu segurar se fechando mas quando enfrenta adversários iguais ou menores em que tem que propor o jogo como é o caso do Atlético Goianiense acaba não indo bem nós estamos com o Duplo em Debate estamos com o Duplo em Debate Patro vamos até as duas da tarde lembrando que temos também edições do Duplo em Debate aos sábados e domingos no domingo eu estarei trabalhando e comigo pra minha alegria felicidade estarão também no Duplo em Debate domingo Benhur Marquiori e Kenny Braga avaliando a rodada do sábado jogos da dupla e claro falando muito de libertadores nos jogos já com a participação da dupla general terça-feira diga a Pato não Pato diga a Pato segura aquele diga a Pato não Pato vem chamando muita atenção no time do Atlético Goianiense esse garoto que ainda pertence ao Internacional então fico pensando o Internacional contratou tantos Mortofol Naba por que não ficou com o Ferrareis o que que houve que deram impressão do Ferrareis lá pro Goianiense joga pouco Pato foi queimado por 2016 como todos que estavam naquele elenco a prisada daquela equipe foi torrada com a sequência que ele ganhou lá o Doppisola ele tá muito bem é do meu amigo Augusto Nogueira tu sabia? do Nogueira? é do Nogueira Ferrareis não sabia não essa não sabia mas não a bolinha tá curta gostaria de lojão gostando do Nogueira mas não vou fazer isso a bolinha dele no Inter foi insuficiente teve muitas chances não teve sequência não teve sim Pato teve sim é eu tô gostando das atuações dele viu agora Doppisola um dos jogadores que mais se destaca no brasileiro hoje individualmente é impressionante o que ele tá jogando é o Keno é impressionante o que ele tá jogando se ele continuar jogando assim ele tem que ser convocado pra seleção brasileira se não convocar é brincadeira é brincadeira do técnico mas demorou mas demorou a engrenar né Keno agora acho que nos últimos dois três jogos no máximo que ele apareceu né sim eu tô dizendo agora 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 muita bola e a concorrência do Keno pra seleção brasileira é fraca também Neymar Vinícius Júnior Everton Cebolinha Richarlison essa turma é muita gente pra concorrer vocês justificariam parte das dificuldades de rendimento do time do Inter da montagem pela falta de dinheiro ou faltou criatividade pro Inter dinheiro 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 associado criatividade mas então aqui ó se o problema for apenas dinheiro o Atlético Mineiro vai ser ganhado brasileiro gastou esse ano somente para esse ano ele gastou cem milhões já na condição dos jogadores então vai ser o Atlético Mineiro campeão brasileiro e os outros times vão desistir se for só o caso de dinheiro só uma pergunta pro Keno quem é que tem mais chance na tua visão de ser campeão brasileiro o Inter ou o Atlético Mineiro não mais chance de ser campeão brasileiro eu acho que eu tenho pra ser com o Atlético mas também futebol é surpreendente também né de repente tu não confirma nada disso né de repente não confirma pode ser também o Benhur a falta pela manhã hoje teve a ver com o Jean Pierre no Futebol Alegria do Povo no Café com Futebol e essa tentativa aí do Palmeiras inteiro GPR eu sou contra viu vir o Diogo Barbosa com 100% ele tá com percentual Rafael Veiga Rony Scarpa Diga até sobre isso trazer a enquete aqui que foi realizada pela manhã por torcedor do Grêmio se trocaria o Jean Pierre pelo Gustavo Scarpa Rony Rafael Veiga e 100% do Diogo Barbosa com o Palmeiras e 46% entendem que sim fariam esse negócio e 53% não E aí gente vocês ficam de que lado do percentual? Bom o Dalpizol seria e eu já disse várias vezes porque eu sou o diretor presidente do fã clube do Jean Pierre seria um suicídio o Grêmio aceitar esse tipo de proposta essa proposta pra mim o Dalpizol ela é indecente Os demais concordam? Se for analisar por exemplo no planejamento planejamento a longo prazo o Jean Pierre tem muito mais capacidade de dar um retorno maior financeiro ao Grêmio do que mesmo vindo todos esses jogadores a gente tem o exemplo do Rony que foi estava muito bem no Atlético Paranaense na própria campanha do ano passado vencida na Copa do Brasil mas ele chegou lá e não consegue desempenhar um bom papel no Palmeiras eu estou fora nessa acho que o Jean Pierre ainda pode dar muito ao Grêmio e não só dentro de campo mas também no aspecto financeiro eu concordo e desses quatro jogadores que foram citados a informação é do Jorge Nipal nosso colega da ESPN e desses quatro sinceramente só um seria titular do Grêmio que seria ou o Scarpo ou o Rafael Veiga no lugar justamente do Jean Pierre o Rony só joga pela esquerda e ali tem o PP não é válido tirar o PP de lugar só para encaixar o Rony o Diogo Barbosa é reserva do Cortes no Grêmio é não vale por 100% o Diogo Barbosa eu acho que não é um bom negócio não o Scarpo é morto a polo a pergunta que eu faria em relação a isso é o seguinte o Jean Pierre é titular do Grêmio? não quando está em condições até sim absoluto é titular do Grêmio? não mas ele tem jogado com o titular é isso? não ele está machucado ele é titular do Grêmio tem jogado com o titular do Grêmio está machucado deixa eu perguntar para o mais gremista de todos nós Benhur Marquiori você fala já não farei essa troca e quem no Grêmio quem no Grêmio Benhur Benhur quem no Grêmio seria titular desses aí? eu estava aguardando porque tu disseste segura Benhur e eu segurei e vários outros entraram sem segurar tu não falaste nada então eu só vou entrar se eu te pedi tu segura né? não sim eu só vou entrar quando tu me chamar diz ele então assim ó eu vou dizer pela última vez essa proposta vou copiar o pato é uma proposta indecente é uma proposta de um garoto promissor contra alguns encaminhando já para o final de carreira eu aceitaria trocar o Jean-Pierre bateria na mesa agora pelo Verón Patrick de Paula e Gabriel Menino aí vamos conversar tudo isso que eu queria querer o Palmeiras não quer também aí eles diziam lá na imprensa paulista que é proposta indecente o Palmeiras oi posso dar uma de comissário e fazer um maguila rápido pode pode eu queria mandar um abraço um beijo no coração da Cláudia da Xana e da Ana elas que me atendem tão bem quando eu vou jogar ali a minha jogadinha tradicional do loto fácil tá um abraço para elas um abraço portanto tudo de bom para elas e sorte para o Pato todo mundo está torcendo que tu fature essa grana e fique milionário só que tu não vai sair da grana porque hoje a Lu está aqui está dando uma geral na minha casa então vai ficar tudo beleza quantos anos ela tem a Lu deve ter uns 60 70 bom diga aí não mais uma vez eu vou trazer eu não vou nem responder a pergunta sabe porque tem acompanhado mais uma vez Jorge Nicola um jornalista até respeitado gosto das opiniões ele lida mais com números e finanças dos clubes ele é bem informado sobre isto mas é a segunda barrigada que ele dá e aí se pauta toda uma programação isso eu não concordo porque ouvindo as emissoras do centro do país rádios canais por assinatura ninguém falou nessa proposta mas ninguém comentou sequer a possibilidade do Jean-Pierre ir para o Palmeiras mas ninguém olha eu ouço ali o grupo Disney Globo enfim ninguém falou ninguém aventou é como aquela que o Everton iria para o Palmeiras a gente tem que contestar não adianta apesar de já uma informação de um repórter do centro do país eu vou dizer para vocês não ouvi um uma situação em que este jogador poderia ser trocado por quatro então eu me nego a comentar essa questão evidentemente que o Grêmio não vai liberar o JPR não tem como trocar por esses jogadores meia boca como disse o próprio Benhur e mais o mesmo jornalista que disse que o Flamengo contrataria Rodrigo Dourado Rodrigo Dourado não estava nem treinando então realmente é mais um balão mas fundamentalmente porque ninguém no centro do país traz essa informação sim o Kene se tu fosse treinador do Inter tu jogarias fechadinho lá em Cali voltar de lá com o empate é uma boa? não a minha preocupação viu em relação ao jogo de amanhã contra o São Paulo agora é evidente que não jogaria fechado em Cali procurar vitória em Cali porque esse time de Cali é o Barcelona da América Latina 3-3 no Inter aqui Kene tu não lembra mais? não, não, não não interessa isso não interessa exatamente o Internacional tem que fazer lá o que eles fizeram aqui ó o 3-3 vai tomar 4 né jogar fechado o que é isso jogar fechado 4 tomou 3 então o Inter não sai pra jogar tem que cuidar tem que cuidar o seu time porque dois empates já classifica o Internacional um empate até dependendo da combinação classifica e se vai jogar aberto a América de Cali foi muito bem contra o Católica pra ganhar porque o técnico Codê no início da temporada contra a Universidade do Chile é outra e mais o Tolima obteve dois empates fora e ganhou no Beira Rio então me parece que fora o Codê não vai se arriscar não não, mas tudo bem então o seguinte na partida segunda-feira que eu vou me preocupar mais com esse jogo eu vou querer que o Codê escale 6 volantes pra enfrentar esse time lá em casa tem que falar com o Carvalho se o Carvalho aceitar Lucas Lopes nos ouvindo lá em Carazinho tá na nossa audiência uma pergunta eu fiquei meio preocupado ontem com a situação do Flamengo Inter e Grêmio o Inter viaja agora por exemplo vai ter duas viagens pela Libertadores vocês estão preocupados com o que está acontecendo com o Flamengo que viajou e voltou com tantos jogadores infectados eu acho que em princípio não em princípio não depende das medidas sanitárias que os os chefes os médicos tomarem eu acho que não se houver precauções as capturações necessárias indispensáveis isso não vai ocorrer para o Internacional Nicolás Valéria Ítalo Roberto Patumoni Benhur vocês se preocupam com isso? eu vi um médico falando também em um desses programas na televisão no Rio de Janeiro sobre a questão do Flamengo ele entende que o Flamengo já saiu contaminado daqui já saiu contaminado um que o outro aquela proximidade no hotel tudo sem máscara no avião nos quartos não sai do hotel vestiário ele entende que disseminou o foco disseminou a bactéria o vírus entre eles mesmo atingindo 16 até o técnico então me parece que saíram contaminados do próprio Rio de Janeiro eu dou para usar uma informação e informação deste médico é claro ninguém me tira da cabeça de que esses jogadores contaminados do Flamengo como disse bem o Ítalo saíram todos eles já levando o vírus lá para o Equador porque são meninos são garotos estão frequentando as praias maravilhosas do Rio de Janeiro Benhor Marquiori a tua observação do que estarás comigo comigo e com Kenny Braga no duplo em debate Benhor pois não estou à sua disposição quando o senhor me chamar eu entro sim sobre essa situação que todos estão falando aqui no programa do Flamengo tomou um susto mais do que isso se isso preocupa também para os nossos clubes que tem que viajar eu estou com um patinho nessa eu acho que não dá para comparar os nossos clubes tanto o Grêmio quanto o Internacional eles têm as maiores precauções eles seguem a risca os protocolos e eu estou com um patinho nessa Rio de Janeiro 30 graus agonizada na praia ricos famosos entende não se cuidam se atendesse a pressão do Flamengo para não jogar com o Palmeiras e esse pedido mostra que o Flamengo valoriza o campeonato brasileiro porque vê no Palmeiras um concorrente direto ao título essa pressão não pode ser atendida porque o campeonato brasileiro simplesmente pararia porque todo time que se sentir prejudicado vai se entender do mesmo direito do Flamengo e eu lembro que o Goiás teve um número significativo de jogadores e teve que jogar tem isso também eu não sei se o Nicolas e a Valera também querem se pronunciar sobre essa situação antes que tenhamos uma outra pauta não então tá o gente dá o rei da pauta da Alpesol número um como é que é? tu é o rei da pauta atua o número um é eu tenho obrigação de fazer as pautas e os amigos se puderem me ajudar sempre não surmetindo aí a nota 10 oi só ficando aí na área da da covid essa aí da pandemia tem um hoje foi divulgado um dado muito importante animador que o nosso estado do Rio Grande do Sul tem a menor alta a menor alta imortalidade no país isso aí é muito importante é sinal de que aqui as autoridades assim da saúde estão agindo com inteligência e com eficácia eu vou perguntar pra vocês eu vou perguntar agora o que que vocês entendem e veem no São Paulo o Beiura é o que mais elogia né em termos de potencial a pouco recebi um recado aqui de um ouvinte fazendo uma questão política eu só quero dizer que nenhum de nós está autorizado a elogiar políticos vereadores prefeitos ou criticar nós aqui na Grenal somos muito bem orientados nós não realizamos escadinhas pra elogiar ou pra criticar a lei é bem clara do TSE e do TRE então aqui não rola isso de jeito nenhum o que que o São Paulo tem de tão bom assim na visão de vocês São Paulo tem um poder de fogo interessante eu dou piso até com o Luciano que no Grêmio aqui foi bastante contestado mas começou muito bem lá no São Paulo e ele volta nesse jogo contra o Inter ele cumpriu suspensão na Libertadores ainda por causa da confusão do Grenal e o Luciano volta ele não tem jogado como centroavante ele parte mais do lado direito e o Pablo é o centroavante do São Paulo então é um ataque com um bom poder de fogo tem ali no meio de campo o Hernani se não jogar o Hernani joga o Igor Gomes que é um garoto promissor então ofensivamente é um time que emana cuidados do Inter mas como eu falei antes defensivamente esse time do Diniz sofre bastante não tem intensidade na marcação e o Inter pode aproveitar alguns espaços que o São Paulo costuma deixar levou oito gols nos últimos três jogos é uma média muito alta e aí gente o que o São Paulo tem de bom? não eu vou repetir o conceito que eu expressei no início do programa é 4x0 para o Internacional o Internacional vai lavar a régua contra esse time aí do São Paulo quanto otimismo muito bem o Benhur queres tu falar sobre isso o que o São Paulo tem de bom? tu gosta bastante desse time de São Paulo eu gosto de São Paulo eu gostaria que botasse se tivesse vinheta aí do Pato dizendo que vai ser 4x0 porque daqui a pouco ele e o Ítalo estarão no contra-ataque tenho certeza que esse 4x0 já vai virar para 2x1 e se participar do programa do Espinoza lá já vai ser 2x1 para o São Paulo o São Paulo tem um zagueiro que eu esqueço o nome Diego Costa como é o nome? Diego Costa Diego Costa anote esse nome anota tudo anota tudo anota tudo que esquece sempre anota esse nome porque quando eu falei no Bruno Guimarães pela primeira vez os caras diziam quem é o Bruno Guimarães hoje ele está disputando semifinal de Champions então o Benzinho conhece um pouquinho o São Paulo tem Tietchan que é um baita de um volante tem Pablo o São Paulo está tirando a velherada está botando a gurizada ele tem um jogador com perna perna canhota que joga pelo lado direito ali que veio dos juniores agora que faz com que nós esqueçamos o outro então esse 4x0 que o Pato diz eu gostaria que o Pato não precisa me dar gol já que vai ser 4 me dá um empate e vamos apostar um abajur não o Internacional tem que se preocupar com um time que se defende bem que tem capacidade também para atacar então o Internacional tem que se preocupar com aquilo que está para acontecer lá na Libertadores quando irá jogar fora e tem que se preocupar também com o Granal do próximo sábado onde o Internacional não ganha a 10 o Internacional se ele tem que se preocupar com o Granal e com a Libertadores como é que ele vai tocar 4 amanhã isso não o Ítalo o Ítalo o Pato diz que vai tocar 4 então faz o seguinte bota o time reserva que ganha de 2x0 se não tocar 4 nesse São Paulo aí tem que largar tem que dar a passagem para o Goudet na rodoviária para voltar para a sua Argentina no ônibus na linha tu acha o São Paulo melhor que o América de Cali ou não Pato não eu até emendo a pergunta do Nicolas se ele acha melhor o São Paulo do que o Grêmio por exemplo não o São Paulo não é melhor que o Grêmio tá louco e que o América de Cali olha pra mim os dois se equivale se equivale então o América de Cali brigaria por título no campeonato brasileiro ficaria aí no meio no meio da classificação e comemoraria o Wagner Libertadores e iria para Goethe como faz o Internacional qual é a colocação do Internacional na tabela do brasileiro e qual é a colocação do Grêmio na tabela do brasileiro segundo e décimo segundo décimo terceiro décimo terceiro dos critérios tá bom o Grêmio é melhor que o Internacional acabaram de dizer o Grêmio é melhor que o Internacional não tem nenhuma dúvida sim eu também acho décimo segundo mesmo estava certo me ajuda aí o Nicolas quais os times brasileiros que fizeram quatro no São Paulo porque o Pato vai ser quatro para o Inter então o São Paulo toma quatro times brasileiros toda hora é isso né brasileiro eu não me lembro mas a LDU fez quatro no São Paulo na terça embora tenha levado dois né pois é o Pizom tem um pouco de ironia tem um pouco de ironia do Pizom tão homem inteligente o Internacional não faz quatro ninguém agora melhorou agora melhorou tá agora o que eu falei tá certo o Benuro nosso risado aí do arroio na tarde ele vai mudar dois a zero passa para um empate Benuro o Pato quis puxar o saco do Kenny dizendo que o Inter vai ganhar de quatro quer fazer média quer se recuperar não o que eu fico abismado é o Kenny querer o Kenny na seleção a seleção do Kenny o ataque seria o seguinte Kenny o Marinho e Galhardo e aí não convoca o Neymar o Cebolinha o Firmino a seleção do Kenny e o que ele dizer ai qual é a classificação o Inter é melhor que o Grêmio mas o Inter tá efêmeramente não primeiro lugar eu não disse primeiro lugar eu não disse ai a classificação esse negócio ai a classificação é contigo esse negócio tu entende não mais devagar não é que é não entendi não eu não disse ai a classificação eu perguntei algo que são que os números sim não mas na sua convicção como é que tá o Grêmio na tabela do Brasileiro em relação ao Internacional isso eu perguntei então se depender de raciocínios como o teu não é tu que contribui tu é oficialista rapaz sabe o que que eu recebo dos torcedores colorados por que que o nosso representante nunca critica o Internacional tu vai ficar mais 10 grandais sem ganhar mais 10 no primeiro lugar tu tá mentindo descaradamente tu não mentiu eu não tô mentindo se tu tiver tu tá mentindo eu participei eu ia te mandar do Grêmio eu não tô mentindo o time internacional então tu tá mentindo tu é oficialista tu tá mentindo tu é oficialista tu é oficialista não tô mentindo tu é oficialista tu nunca critica não eu nunca critiquei então tu não participou da jornada do Grêmio a jornada foi uma exceção tu tava na jornada no Brasileiro lá tu não ouviu tu não ouviu a jornada e o Maestro ia ficar mais alto na cadeira olha aqui ele queria aparecer a minha custa vai ter que é grande ele queria aparecer a minha custa tu é muito grande pra alguém que ele ia aparecer ah ok 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 bastou 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 vamos brigar lá na transmissão quando agora em outro granal vocês vão ser escalados vamos brigar lá aqui não olha aqui o sistema defensivo do Atlético não consegue se ajustar né e o Atlético prioriza contratar jogadores pra frente né eu não sei não se não dá pra tirar uma casquinha no contra-golpe mesmo com as reservas ou não dá mesmo o Beir reservas não dá né não vai querer eu acho que o Atlético tem as limitações o Fátima tem falado aqui alguns são jogadores baixos mas quer queira quer não queira ele é o líder do Brasileirão é um time que joga pra cima se não fosse ainda com misto quente tudo bem agora se o Grêmio se o Grêmio for com uma equipe completamente reserva óbvio que o favoritismo é do Atlético né eu acho que muito pouco provável que o Grêmio obtenha um resultado favorável indo com a sua equipe suplente independente de ir com titulares ou reservas provavelmente o Grêmio vai ter uma postura mais reativa mais uma vez né o Atlético deve ficar com a bola até porque o estilo do Sampaoli a gente vai ver o Grêmio mais esperando pra sair no contra-ataque tem sido a tônica dos últimos jogos foi assim no Grenal não que seja melhor ou pior mas é só uma tendência né pois aí no Grenal o Inter tem mais posse de bola não adiantou nada né não posse de bola por si só não diz nada eu acho que o Grêmio não está muito interessado nesse jogo não vai apresentar reservas aí o Grêmio conseguiu uma um handicap aí uma uma absolvição depois daquela aquele pronunciamento semana passada do Renato no empate contra o Palmeiras Ferreirinha salvou o Renato ali o Grêmio foi um pouco mais fortificado no Grenal venceu o Grenal quer dizer agora ele vai pular o Atlético o negócio dele é ali terça-feira ganhar na arena com toda a galhargia e ir para o outro Grenal o Atlético é uma pedra no meio do caminho é o líder tem o Sampaoli vem numa situação jogando em casa o Grêmio está pulando esse jogo o Ítalo eu vou discordar do Ítalo rapidamente Valéria nossa princesinha quem salvou o Renato não foi o gol do Ferreirinha quem salvou o Renato foi o Internacional que perdeu mais um Grenal só já que a gente está projetando os jogos queria fazer uma pontuação aí um destaque com relação ao calendário depois desse jogo de terça-feira pela Copa Libertadores tem Grêmio Universidade Católica e também América de Cali Inter a Libertadores para aí por quase um mês e aí o próximo jogo que será a última rodada da fase de grupo só acontece no dia vinte e dois de outubro né então vai ter um espaço aí praticamente quase um mês né então só esse destaque aí vai poder tanto o Grêmio como o Internacional dar atenções aí para o brasileiro e aí no sábado a gente tem o clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro mas só esse destaque então a Libertadores aí entre a quinta rodada e a sexta rodada a última da fase grupos tem quase a diferença de um mês para voltar a acontecer muito celebrado pela Valéria até porque o poder dar uma cara para esse tipo do Internacional isso aí também e se pensava assim na maioria claro não nós jornalistas radialistas né que o Grêmio e o Inter jogaram terça agora talvez em princípio da semana que vem já se decidiria a questão da classificação da Libertadores e não vem Grenal vem Campeonato Brasileiro vem Jogos Difíceis e só lá em 23 de outubro que se decide a classificação 29 ainda 29 isso movimenta muito até a presença ou não a permanência do Eduardo Buder ou seja ele pode ficar vivo até essa última data aí mesmo tendo um insucesso no brasileiro ou não enfim mas é muito importante essa questão não se decide agora não agora é o penúltimo jogo da Libertadores o Santos sai fora da Libertadores ele tá fora e aí vai ficar complicado ganha um bom tempo e aí ficaria complicado tem razão o Pato o gente a perspectiva com a janela abertura da janela ela parece ser bem melhor pro Grêmio do que pro Inter porque o Grêmio já sabe que vai contratar um volante e um centroavante e se diz que o grupo do Grêmio é esse aí eu raciocino certo ou vocês divergem do meu pensamento a pós janela a tendência é o Grêmio melhorar é mais difícil antever a melhora do Inter o Grêmio tem necessidade urgente de contratar um outro centroavante que é o Diego Souza não vai repetir no Brasileirão na Libertadores as atuações que teve no Campeonato Gaúcho quando enfrentou modestos modestos jogadores de defesa e no meio do campo ter que contratar mais alguém até porque não dá sempre pra jogar e apostar em dois anões jogando no meio do campo e deixando pro Lucas Silva a responsabilidade de jogar pelos baixinhos nove dos onze gols do Diego Souza na temporada foram no Campeonato Gaúcho e eu concordo que esse mercado essa abertura da janela de transferências indica mais movimentações do Grêmio no sentido de contratar um atacante contratar um volante o Inter embora o Alessandro Barcelos ontem tenha reiterado que está sempre de olho no mercado a tendência é que se não houver saídas também não haverá contratações agora se de fato o Inter perdeu o Edenilson pro futebol árabe urge a necessidade de trazer um jogador com uma característica parecida ali pro meio de campo e ontem pelo menos na palavra do vice-futebol do Inter o Alessandro Barcelos e hoje também só lembrando tem uma nova coletiva a tarde do presidente Marcelo Medeiros mas ele falou não nós vamos seguir com este grupo vamos com este grupo e deu a entender que não vem mais ninguém não contata mais ninguém e até de certa forma não sairia mais ninguém mas tem essa essa questão envolvendo o Edenilson mas ficou bem claro ontem na palavra do vice-futebol que é esse grupo não tem dinheiro é situação do Inter quem sabe quem sabe está aí o descontrole e a discordância do vice-presidente de futebol com o presidente talvez o presidente pense que esse grupo necessita ser reforçado enquanto que o vice-presidente acha que está de bom tamanho esse grupo aí então eles concordam se um diz que não precisa de reforço e o outro diz que está de bom tamanho então eles concordam eu acho que o grupo de jogadores profissionais do Internacional é um grupo interessante o problema da Opisal são as lesões vou te dar um exemplo o Patrick o Patrick é um jogador que está se recuperando de lesão e que o desfalque do Patrick importa muito quando o Internacional joga então se o Internacional tiver todos os seus jogadores em condições físicas para serem escalados pelo técnico D eu acho que o Internacional tem um bom grupo de profissionais nunca vai ter aquele ninguém vai ter no Brasileirão então ele tem um bom time mas não tem um bom grupo eu estou contigo da Opisal todos os clubes terão problemas de lesões durante todo o ano e até o final em fevereiro não sei se alguém diverge por qual motivo eu aposto nisso a cada rodada o pessoal vai ficar Benhur Possamai Pato Ítalo Nicolas a cada a cada rodada tu fica sem dois, três, quatro jogadores na melhor das hipóteses então vai ter que ter grupo o problema é esse Kene bate nessa nessa situação aí de não ficar com todos à disposição é e tem outra questão o Atlético está fazendo um grupo grande com jogadores importantes porque me parece tem dinheiro porque sabe problemas de lesões irão acontecer no decorrer do Campeonato Brasileiro e no caso do Inter só porque a gente está tocando no assunto tem a questão do olhar para a base aproveitamento também dos garotos porque eu sinceramente eu fiquei numa expectativa muito grande pelo trabalho do CUDE no início quando teve a coletiva de apresentação dele e foi uma frase que marcou muito que a bola não pede carteira de identidade mas o que ao longo do trabalho especialmente agora nesses últimos jogos a gente não vê aproveitamento dos jovens por exemplo tinha na base o próprio Leonardo Borges que poderia ter sido utilizado e foi sim escalado o Matheus Jussa então isso me gera muita expectativa porque o Eduardo CUDE quando ele se apresentou naquela coletiva lá no início da temporada se esperava que daria ia lançar até jovens pelo menos eu tive essa avaliação que os jovens seriam mais aproveitados e o que a gente vê até agora não é bem assim mas nunca foi uma característica do CUDE embora ele tenha dito essa frase no Rosário Central e no Racing ele utilizou os garotos quando os garotos eram muito bons eram fora de série como era o Lothelso por exemplo lá no Rosário Central mas se é por exemplo um jogador médio com potencial ele vai sempre optar pelo Experiente a gente viu no Grenal tinha Praxesi tinha Nonato não ele foi com o Musto hoje o Nicolás trouxe uma informação importante também quais são os pendurados mesmo no Inter ou Nicolás Lagda? o Nonato o D'Alessandro o Bosquilha e o Jussa se eles levarem cartão contra o São Paulo ficam de fora do Grenal imagina o Jussa o D'Alessandro tá dependurado mas não joga nunca e tá dependurado o D'Alessandro chamou atenção os últimos jogos quando ele entrou ele acabou tomando cartão amarelo por reclamação a Kia Sam Motors tem uma promoção exclusiva pra você que sonha em dirigir o novo modelo Kia Rio de 79.900 com 2,5 de bônus novo Kia Hatch motor 1.6 flex toda a tecnologia que você precisa sistema multimídia revestimento de couro câmbio automático de 6 velocidades ar-condicionado digital computador de bordo e piloto automático Kia Rio com 2,5 de bônus é na Kia Sam Motors agende seu test drive pelo ATS 99779 5633 vou de novo 99779 5633 só na Aldi Max você encontra os mais avançados aparelhos auditivos confortáveis discretos sem pilha e com conexão direta com os celulares venha conhecer acesse audimax.com aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que mais fazemos por isso o Banrisul oferece soluções personalizadas com crédito ampliou serviços de canais digitais e o jeito de atender você levando mais segurança para clientes e funcionários Banrisul nossa parceria faz a diferença acesse banrisul.com.br barra parceria e saiba mais comemore torcedor o futebol voltou e onde tem futebol tem bibis vista a camisa do seu time e apoie a sua equipe no conforto da sua casa com as bolinhas que dão chocolate em qualquer jogo tem torcida em casa tem diversão tem bibis campeonato brasileiro tem alguns jogos interessantes e alguns né pessoal patota que vai interessar aí jogos da série A e que vamos ficar chuleando Atlético Paranaense Bahia não nos interessa Vasco e Bragantino sim é difícil né o Bragantino aprontar para o Vasco embora esteja melhorando um pouquinho o jogo a não ser que vocês tenham a informação agora de agora Palmeiras e Flamengo ainda jogo confirmado né não houve nenhuma mudança por conta da justiça do esporte ou alguma situação diferente o Santos enfrenta o Fortaleza também é um jogo que o Santos está ali e paramos por aí em relação aos jogos que interessa o Fluminense pega o coxa será que o Odair Helman vai dançar no Fluberson? é não sei não depois daquela eliminação de ontem a situação do Odair se complicou até porque o Fluminense deixou de faturar aí 2 milhões e 600 mil aquela aquela a cobrança vai ser grande tá vai ser grande é porque 2 milhões faz falta para qualquer clube no Grêmio que está bem de grana faz muita falta cairia que é uma maravilha o Inter um pouco mais apertado de grana mas o Fluminense embora esteja vendendo jogadores só que tem muitos atletas que grande parte dos direitos econômicos não são mais do Fluminense Fluminense com as dívidas ele vai cedendo o percentual de jogadores vai ter que pagar aí mas 2 milhões pesa bastante né essa cobrança em relação aos treinadores os resultados ocorre em todas as séries do Campeonato Brasileiro né agora tu imagina só hoje o nosso Zequinha aqui o nosso São José né vai jogar em Santa Catarina de noite lá Criciúma 8 da noite Criciúma né no Heriberto e aí o técnico do Zequinha tá muito pressionado porque o time não ganha 4 partidos não ganha 4 partidos então tá muito impressionado e é na série C né a cobrança é muito grande em relação ao técnico Everton Vanoni então essa cobrança ocorre em todas as séries e ele não tá dando resposta veio da base né São José optou por utilizar e dar a ele uma oportunidade mas não tem não tem conseguido bons resultados tem jogadores experientes tem o Diguinho o Rafael Tavares Felipe Guedes enfim jogadores mais rodados né o Fábio no gol mas não tá dando conta tá se reforçando ainda o nosso São José que a gente tanto gosta vocês acham que o Daniel Alves vai acrescentar muito começando pelo Italo Gal depois pelo Benhur no jogo contra o Inter aqui no Beira Rio para mim esse Daniel Alves aí já deu o que tinha que dar é um desagregador é um homem um jogador que se acha mais que todo mundo já criticou muito a imprensa dizendo que vocês não jogaram bola tem que jogar bola pra poder comentar e saber o que é se acha o rei se acha o rei esse Daniel Alves já deu o que tinha que dar veio pro São Paulo pra encerrar a carreira não colocará medo com certeza no Internacional só que falta chegar junto nele e encerrou esse Daniel Alves aí para mim eu não sei o que o São Paulo quis com ele se mais mídia porque futebol terminou tá se encaminhando para ser considerado um morto-polo ah não é ainda mas nem a bola parada aí ele não não, não, não eventualmente quanto tempo que ele não faz gol de bola parada São Paulo me parece que não fez algum São Paulo fez esses dias com o Hernandes que o Benhur tem pavor do Hernandes não, eu não tenho pavor eu só acho que o São Paulo tem para implementar o estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta não pode ter no meio de campo um jogador de quase 40 anos quanto ao Daniel Alves eu já o acho insuficiente até pra seleção brasileira e no São Paulo ele joga na meia cancha ele atrasa todo o jogo então eu não sabia que ele iria jogar se ele vai jogar eu até vou abrir mão da aposta com o Paz não, não, não a tendência que não comece eu quero mandar um abraço para o Gil Batista que está no Chile neste momento nos ouvindo seu irmão João Carlos e acabamos de ganhar quatro votinhos aí no prêmio que é o Maninho a sua esposa Nalu os filhos Fernando e Gabriel que são todos da parte do Betão Uber que também votou na gente que bacana que bom não vai começar o jogo é isso ele está voltando depois de uma fratura no antebraço direito e voltou a treinar essa semana ele estará com a delegação em Porto Alegre porque o São Paulo viaja direto de Porto Alegre para Buenos Aires porque joga na quarta contra o River mas contra o Inter a tendência é que ele não atue ou pelo menos não comece jogando hoje de noite tem outro jogo que me interessa eu vou assistir esse jogo vai ser transmitido pela TV eu vou assistir esse jogo tomando aquele vinho que tu me deu você leva aquele vinho que tu me deu ah sim lá da vinícola da vinícola não é que hoje tem às 19 horas tem o jogo da Chatecoense e do América eu me interesso pelo América Mineiro por causa do Liska eu gosto do Liska eu acho que o Liska é uma unanimidade todos nós gostamos do Liska classificado para as oitavas da Copa do Brasil isso tirando da ponte preta diga Patinho não eu espero que o Renato não tenha se iludido com aquele resultado obtido no Grêmio no enfrentamento contra o Atlético porque se ele está iludido que o Grêmio tem condições já nesse momento de repetir aquelas atuações maravilhosas que teve em anos passados ah ele está quase que condenado a tomar uma chinelada lá em Minas o Pato tu tens razão e até era um dos assuntos que eu ia propor aí que o Benhura até pode começar mas o Ítalo a Poçamar e Nicolas todo mundo eu não eu também acho que não dá para se empolgar tanto sempre é bom ganhar a Grenal ótimo flauta em cima dos colorados mas não foi uma bola assim empolgante a do Grêmio eu estou errado Benhura não não claro que não foi empolgante o eu até gosto de interagir com os ouvintes mas eu a partir de hoje eu estou mudando meu procedimento eu só vou participar quando for chamado eu gosto de interagir com os ouvintes e não é não é gozação o Luiz Machado aqui de Uruguaiana está perguntando se esse time feminino do Inter que é um dos melhores do Brasil não teria condições de fazer um melhor enfrentamento com o time masculino do Grêmio não sei né como é que eu vou responder mas Benhura ajuda a pergunta que eu te fiz aí Benhura por favor qual era a pergunta do Abusão desculpe pois é pergunta e resposta eu vou repetir ele não estava prestando o Benhura é que no início do programa nós estávamos um debate acalorado e tu disseste segura aí segura aí eu sou muito disciplinado só que eu estou achando que se nós segurarmos o programa muda a característica é só uma opinião de uma pessoa leiga Benhura sempre que tivermos algum assunto para debater não será fora do ar assim eu nunca cria constrangimento o programa fica monótono mas qual era a tua pergunta me desculpe a pergunta que tu não prestasse atenção é sobre o que o Pato lançou e eu acho que o Pato tem razão bom que o Grêmio ganhou mas tem que saber também onde não funcionou porque de repente não vai ser sempre barbada que tem sido jogar Grenal o primeiro tempo do Grenal ele foi pavoroso dos últimos 15 anos eu não lembro um Grenal tão medíocre agora o Internacional é aquilo que eu digo eu não digo em tom de gozação o Internacional tem que perder em relação ao Grêmio o sentimento de inferioridade o primeiro aspecto a ser corrigido pelo Ito para o enfrentamento com o Grêmio é perder esse sentido de inferioridade entra com medo do Grêmio e o Grêmio mesmo não tendo uma boa ação ele foi superior ao Internacional como tem sido há dois anos e meio o Grêmio o Grêmio evoluiu em relação a si mesmo até porque não tinha como piorar por exemplo em relação ao jogo contra a Católica mas o Grêmio melhorou sim embora ainda haja uma margem importante de mais evolução que o Grêmio precisa para realmente brigar por títulos e tudo mais eu penso que essa evolução passa pela manutenção do sistema com três volantes agora porque não tem o Jean-Pierre ainda mas mesmo quando o Jean-Pierre voltar eu manteria esse sistema 4-1-4-1 tendo o Lucas Silva na primeira função no meio de campo ele que na minha opinião e da maioria foi o melhor do Grenal até com sobras O Nicolas vê um crescimento eu também vejo mas o quanto cresceu o Grêmio na visão de vocês ou o quanto enganar o Grenal pode ter enganado nessa potencialidade do crescimento na visão de vocês No campeonato brasileiro o Grêmio permanece com uma vitória uma vitória apenas então é um show de empates algumas derrotas ganhou do Grenal porque na cabeça tanto do técnico Renato quanto do técnico Eduardo Cudê o empate serviria para os dois só que o Renato contava com o PP esse foi o diferencial do Grenal e aí o Grêmio volta agora ao campeonato brasileiro é aquilo que eu falei o Atlético Mineiro jogando em casa São Paulo o Grêmio não tem mais a obrigação o Renato já está sentado deitado em berço esplêndido porque conseguiu empatar no final contra o Palmeiras jogo que era crucial depois da entrevista venceu o Grenal poxa com toda essa marca do Renato o Atlético Mineiro ele vai pular e vai focar tudo no jogo da Libertadores na terça e no Grenal então me parece que o Grêmio não evoluiu nada desde que vem jogando pelo campeonato brasileiro e volta agora contra o brasileiro o Grenal foi o Grenal não é então tu está querendo dizer Ítalo que o Renato não sabe porque ganhou o Grenal e não sabe porque está empatando no Brasileirão é é o rei do empate tu achas também que o Inter está ajudando muito o Grêmio ou particularmente o Renato o Pato tem essa ideia o Grêmio teve atuações tífias contra Caxias Fortaleza perdeu para o esporte perdeu para a Católica tomou um chocolate mas felizmente na vida do Renato tem o Internacional felizmente e o PP e o PP o futebol o futebol é muito curioso o futebol é muito curioso o Grêmio teve nesse ano aqui no Campeonato Gaúcho teve quatro enfrentamentos no Caxias o Grêmio perdeu três jogos para o Caxias e no entanto foi campeão diante do Caxias disputando o título com o Caxias então o futebol o futebol é muito muito curioso o futebol é muito curioso mas o Renato é aquela história da Bison o Renato tem ele tem segurança absoluta no emprego dele ele ele não pode perder pode ganhar e ele não sabe ninguém fala ninguém ninguém fala que o Renato pode sair do Grêmio agora por exemplo que o Cudê perdeu esse Grenal já existem boatos conversas sei lá sugestões que o Cudê possa ser demitido jamais isso vai acontecer com o Renato então o Renato é um cara realmente um cara de sorte só que é o seguinte eu como não sou pro diamnésia porque né merecer todo esse crédito Pato acho que o Pato não está ouvindo o que eu estou falando como eu não sofro diamnésia na própria um dia depois na quinta-feira ontem portanto tu disseste aqui que o que o se perder o Inter continuar perdendo ou ele for eliminado da Libertadores talvez não não aguentaria tu mesmo acabaste dizendo isso isso é verdade eu estou dizendo que eu estou dizendo que nesse momento e eu vou enfatizar isso nesse momento seria uma loucura total né demitir o Cudê não tem nenhum sentido isso aí mas se lá for se der mal lá pra frente na Libertadores se não classificar a situação dele fica complicada eu não estou dizendo que ele vai ser demitido porque eu não decido isso né então eu vou dizer que o cara vai ser demitido eu não decido isso mas tu opina e informa o presidente Marcelo mas vai ficar complicado a situação dele é claro que sim Odão Oi diga Patinho o problema que o Renato na comparação com o Cudê o Renato tem crédito o Renato ganhou títulos o Renato acabou de ganhar o Gauchão então o Renato tem crédito o Cudê não tem crédito nenhum não ganhou nada nem nem o final o Gauchão conseguiu fazer como é que tu vai demitir uma estátua porque isso aí pode ser não sei o Ítalo por exemplo é advogado é causídico e se a pessoa demitir uma estátua ou derrubar uma estátua ela pode ser processada por agressão ou patrimônio público então ninguém vai demitir uma estátua mas nesse caso só porque eu fui citado é patrimônio privado aí a discussão agora mas se for uma estátua de uma praça incorre em em contravenção O Kenny tu disseste agora e tens razão em alguma parte desta afirmativa que o Renato nunca vai ser demitido que isso e aquilo ele tem segurança será que o Cudê não está se sentindo seguro no cargo também? Olha, de repente com esses maus resultados eu não sei porque isso aí é subjetivo né como avaliar o que o pensamento do Cudê assim a distância não sei mas ele deve estar se sentindo inseguro em relação aos resultados obtidos pelo Internacional os últimos resultados é aquele que ele disse são quatro jogos no Campeonato Brasileiro sem vitórias agora até porque envolve a derrota no final então é possível da Alpizol que ele se sinta assim inseguro nesse momento é possível sim até porque envolve o técnico Eduardo Cudê eu volto ao assunto que é importantíssimo hoje me desculpe da Alpizol mas a entrevista do presidente do Internacional que o próprio Nicolas Wagner diz que não é de seu feitio dar entrevistas mesmo após a derrota num outro Grenal não deu entrevista não é casualmente que ele vem ao microfone e pede passagem para falar para todos primeiro era às onze agora é às cinco e meia ontem falou que esse futebol não disse nada com coisa nenhuma ou com coisa alguma para um português perfeito e hoje o presidente do clube internacional vem aos microfones casualmente dois dias após a derrota no Grenal sei que o Inter é líder da Libertadores é segundo colocado no Brasileiro joga em casa amanhã às sete da noite contra o São Paulo mas o que ele dirá numa sexta-feira à tarde de tão importante e tão aguardada essa entrevista da Alpizol é importante isso o bom comunicado que ele terá a fazer é como disse o Benio Marquiori se não for para demitir o vice-futebol ou demitir o técnico Cudê ou toda a comissão técnica o que de bom ele vai informar vai trazer o Cavani pois é ele pode anunciar sem a contratação do Messi também né porque aqui anuncia o Cavani de repente ela anuncia não falando sério mas é uma coisa importante que ele vai anunciar não tem porquê porque senão vai ficar naquele naquele rame rame que foi a entrevista do presidente com o Renato Kenny Kenny tá falando o Ítalo deixa ele só concluir aí concluir aí não porque senão ficará naquele naquele tratado naquele doutorado naquele discurso que foi o presidente Romildo com o Renato que ficamos uma hora e meia aguardando pra nada só pra demissão do Claus Câmara então alguma coisa importante vem aí por favor vamos aguardar a tendência a tendência de saída do Alessandro Barcelos essa é a tendência o que de mais provável pode acontecer mas assim ó é incrível o vice-presidente de futebol vai um dia antes ao microfone de todas as rádios e imprensa e diz que tá tudo bem e se pronuncia avulsamente e hoje já estava programado o vice-presidente ia falar ontem falou e o presidente hoje como pode isso o que ele vai dizer vai demitir o presidente que falou o vice-futebol que falou ontem pra que ir para o microfone alguma coisa diferenciada vem por aí pois é agora o Pato que pedia né Pato lembra que tu dizias Marcelo desce lá no vestiário foi ou não foi Pato é tava na hora tava na hora do Marcelo mas é que o Marcelo tem assim um perfil de uma pessoa muito tranquila muito serena não é no perfil do Marcelo não podemos incluir aí a figura de um cara que vai lá e chuta a porta do vestiário mas eu acho que o Marcelo anda muito irritado com aquilo que está acontecendo ultimamente e como presidente ele tem que tomar providências ele tem que descer no vestiário quais seriam as providências eu sugeri a ele copiar o presidente Romildo Bolzã e depois do Grenal demitir como fez o Bolzã com o Thiago Neto demitir imediatamente o Marcos Guilherme demitir o Moisés demitir o Musto tem que demitir esses jogadores manda embora quem que está perdendo tempo vocês concordam com isso não tem dinheiro não tem dinheiro para rescindir com jogadora dessa altura do campeonato mas será que é só pelo fator econômico ou porque tem convicção que esses ainda vão dar o resultado tem a dúvida né pessoal agora só falar em demissão de jogador mandar o jogador embora às vezes uma decisão dessa diretoria de um clube é altamente vantajosa para o jogador altamente vantajosa e às vezes o jogador está esperando essa demissão eu quero ser demitido e aí leva um monte de dinheiro do clube um monte de dinheiro porque é claro não é uma empresa particular não sabe o presidente o presidente o dinheiro não é dele então demite o cara e fica pagando dois anos para o jogador é evidente que o Roberto que o Roberto Patumori fala no sentido figurado com certeza porque não seria hoje à tarde que o presidente já vai anunciar a demissão a exoneração a rescisão do contrato com os seguintes jogadores isso não existe nem o próprio presidente do Grêmio falou em público né a gente soube que ele rescigiu o contrato rapidamente foi o primeiro pano com água assim para acalmar o fogo né do presidente Romildo é um político é craque nesse setor aí depois veio a entrevista e vieram várias outras situações o próprio Renato baixando a lenha aí na na imprensa uma atitude lamentável do seu Renato e por causa de um jornalista estendeu a todos foi muito ruim aquilo ali a gente ficar assim com as mãos atadas não poder falar nessa reação desse treinador não ficou legal isso aí mas me parece assim que a tarde ele vem com um anúncio forte porque se não for se não for é como disse o próprio Benoro Marquiori nem cabe ouvir né se falar a mesma cantilena a mesma situação ou ele dá uma resposta urgente porque a gente vê nas redes sociais a torcida do Internacional desesperada com uma humilhação entrou aí barquinho do amor entrou mais essa derrota o Renato se deitando em todo mundo por favor espera-se aí um pronunciamento aí que chegue ao coração do torcedor do Colorado como é que seria esse pronunciamento não concordas com o pato de boa como dizem alguns assim no extremo por estar na rua dois ou três jogadores o que que o Ita Lugão sugere a Marcelo Medeiros sugiro um pronunciamento ele deve estar bem por dentro do que está acontecendo não sei o motivo dele ir somente agora ao microfone acho que tem que reagir a tudo acho que tem que combater até mesmo o a situação aí que foi dita pelo Renato o torcedor quer um posicionamento extremamente decisivo em cima de Grenais são derrotas e mais derrotas em Grenau e o Grêmio aproveitando essa situação ou vai qualificar a liderança da Libertadores ou vai qualificar o bom rendimento até agora no Campeonato Brasileiro vai o que? elogiar o Gude eu não sei o que que ele chamou o que que eu faria eu sei o que eu faria se fosse se estivesse numa situação de administrador e de gestor não posso falar por ele Italo conhecendo o Marcelo Marcelo não vai numa entrevista explodir o vestiário ele vai tentar acalmar os ânimos também acho agora eu espero que dentro de quatro paredes ele esteja fazendo cobranças principalmente em relação a esse time do Internacional que não tá jogando nada tá perdendo Grenal sobre Grenal e cobrança também a respeito principalmente desse último Grenal quando a escalação do Internacional foi uma escalação vergonhosa mas deixando de lado a escalação o módulo de jogo empregado ah para aí um pouquinho ninguém sabe até hoje não Pato a gente sabe eu vou só dar um palpite sobre o conteúdo possível né da entrevista do presidente Marcelo Menezes eu acho que a entrevista dele vai se referir exclusivamente a eleição não internacional não vai ter nada a ver com o futebol mas é um palpite meu o que o torcedor do Internacional vai querer saber disso nesse momento não é Guilherme se for nesse nível e até acho que vai ter esse conteúdo vai ter uma situação de início do processo eleitoral porque sempre se aguardou o pronunciamento do presidente que passa para o presidente do conselho que passa para uma comissão eleitoral isso aí a bola rolando o torcedor quer saber da bola rolando mas tem outra coisa digamos assim que haja necessidade da substituição do vice-presidente do futebol isso é muito importante e ele anunciar digamos assim que anunciasse a saída do vice-presidente do futebol e já tem o nome para ocupar o lugar dele isso é muito importante pode ser também ele deve começar a entrevista ele mesmo trazendo a pauta anunciando se houver alguma decisão depois vai ser aberto para as perguntas dos repórteres e vão ser abordados diversos temas inclusive o momento do Inter dentro de campo e a sequência ruim no Grenal isso aí isso aí nas perguntas vai se falar os repórteres com certeza vão situar aí porque é uma situação até difícil de entrevistar o presidente e é um grande momento hoje ele parte de uma introdução dessa entrevista dizendo que alguma atitude deve ter tido ou tira o vice-futebol já anuncia o novo vice-futebol o diretor de futebol ou o próprio Rodrigo Caetano se permanece ou não enfim alguma coisa forte ele abre a entrevista e em seguida os repórteres terão aí o privilégio de trazer aos ouvintes o que ele tem a dizer muito bom para os repórteres isso eu sempre gostei acho desafiante mulante para um repórter esses momentos assim de maior turbulência e você pode ver quem é repórter quem está preparado quem vai ser um grande repórter ou já é um grande repórter outra coisa que eu garanto isso assim eu posso garantir que o presidente do Internacional não vai ensinar os repórteres a trabalhar ele não vai dar dicas para os repórteres trabalharem como devem trabalhar isso ele não vai fazer diga para o Samoy queria trazer um recado muito bacana que chegou aqui pelo WhatsApp da Rádio Grenal 519-9919-4808 a audiência sempre participando aqui com muitas mensagens mas o Tony Correia de São Paulo mandou um recado muito bacana deixo de ouvir os programas esportivos aqui de São Paulo para ouvir o Dupla os velhinhos sábios engraçados e polêmicos e os jovens que participam do Dupla tem de ter mais espaço então um abraço para o Tony Correia de São Paulo que está mandando esse recado para a gente bem legal mesmo o Benhur Marquiori no Grêmio funcionou no Grêmio funcionou a presença do presidente porque alguém vai dizer funcionou não viu no Grenal sim mas quando o presidente não desce o Grêmio ganha Grenal igual mas e na tua visão o presidente desceu ao vestiário e ele tem uma vitória e uma derrota porque só atribuir ao presidente é o presidente desceu aí ganhou do Bahia mas quando esse Grêmio perdeu o jogo quer dizer aí aquela descida não valeu e com relação a entrevista hoje do presidente do Internacional eu estou achando eu estou achando vou fazer uma analogia com a do Grêmio que vai haver demissão do Buiu o Buiu é roupeiro do Internacional aí ele anuncia a saída do Buiu e o Inter vai ganhar no Chile o Inter vai ganhar na Colômbia o Inter vai forte para o próximo Grenal e o Buiu é demitido Daltizola permita Daltizola assim que uma ação de solidariedade minha mas eu tenho certeza que tu vai compartilhar disso o asilo padre cacique Daltizola ali de fronte beira rio ele está vivendo momentos de dificuldades assim para honrar seus compromissos com pagamento de energia elétrica de água e tal até para comprar oxigênio medicamentos alimentos para os idosos que estão que estão lá tu entende então a instituição está dependendo de doações nesse momento muitas doações para o asilo padre cacique e eu até gostaria eu gostaria de ver os jogadores do Internacional porque é ali de fronte né que se somassem essa solidariedade e que ajudassem o asilo padre cacique vai acontecer vai acontecer jogadores normalmente né Nicolas Wagner eles são bem solidários a esse aspecto eu aqui incendeio dizendo que eles gostam muito de dinheiro é verdade mas eles são solidários com esses problemas aí diga Nicolas com certeza é muito importante e só a gente falou mais cedo sobre o Daniel Alves a informação de agora dos colegas da ESPN é que ele vai jogar sim contra o Inter teve treino do São Paulo e eles apuraram que o Daniel Alves deve retornar no lugar do Hernanes no meio de campo ali do time do Fernando Diniz e uma outra informação o Gabriel Jesus foi cortado da seleção brasileira por conta de uma lesão para os dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa e o Matheus Cunha foi convocado centroavante também da seleção olímpica e a gente falava mais cedo de os treinadores brasileiros não falarem inglês o Matheus Cunha que tem 20 anos fala 5 idiomas diferentes esse é bom jogador e é mais um onde é que ele joga Certa Berlim da Alemanha ah tá porque eu sei que tinha alguma situação para ele para a Champions League também porque é necessário ser convocado para a seleção brasileira para jogar na Inglaterra Pato tu que sabe tudo dessa questão das línguas isso é fundamental né ah o trabalho da língua no corpo humano é extraordinário eu não poderia estar brilhando no programa de hoje se eu não tivesse uma boa língua claro que a minha língua é muito afiada né é uma língua cheia de pimenta principalmente quando participo desse programa eu falo porque o Pato fala fluentemente o italiano por isso a questão da língua do idioma né graças a Deus graças a Deus daí dificulta o cara mora fora do Brasil dificulta né Pato para depois que o cara fica tantos anos fora voltar e e desempenhar assim no nosso idioma né ah sem dúvida nenhuma Adel Pesol aliás eu agradeço a direção da Rádio Grenal na figura da Dona Marjana Vargas que aceitou eu trabalhar na Rádio Grenal colocando muitas vezes palavras em italiano porque depois de 30 anos longe do Brasil e colaborando ainda com emissoras italianas e tendo meu filho e falo com ele em italiano para não perder a língua muitas vezes eu coloco palavras no meio até porque eu sonho ainda em italiano muitas vezes claro e com as amigas como é que é não as amigas depende se eu vejo que elas tem admiração pela Itália tem admiração pelo idioma italiano aí eu meto um italianinho ali para ver se sai alguma coisinha claro gente qual é a Valéria pode anotar para nós se a Valéria tiver uma caneta na mão ou o Nicolas depois o Bruno também vai mandar o arul dos resultados as projeções as nossas apostas para a rodada pode ser Valéria? pode vamos manter aqui a nossa normal ordem vou só dar um minutinho e aí eu já chamo de volta pode ser? pode pode ser sem problema nenhum enquanto isso todo mundo já vai pensando no que vai votar para Grêmio no que vai voltar para o Internacional enfim as projeções e alguém ah mas deve se jogar com reservas ou titulares a tendência é que o Inter jogue com o que melhor tem aí o técnico no momento e o Grêmio sentido de preservação não tem a menor dúvida em relação a isso aí o Benhur que é o mais gremista do programa nem está tão otimista com relação ao Grêmio assim por ser o Atlético o Pato antes de cada um dar seu palpite o ideal seria o Grêmio colocar jogadores de maior estatura e tentar na bola aérea já que tu disse que o time deles é time de anão do Atlético ah sem dúvida nenhuma não mas eu acho que dá para enfrentar com os anões o time do Atlético que na sua maioria é formado por anões anões que prejudicaram inclusive o proprietário do circo porque contratou eles como anões mas depois eles cresceram um pouquinho o circo fechou o Dalvisol oi eu sei que tu eu sei que tu mora na cidade baixa Dalvisol não não moro moro no centro é um acontecimento hoje muito importante na história cultural da nossa cidade hoje a casa de cultura Mário Quintana está comorando 30 anos de história ah que legal ali foi o hotel majestique depois transformado em casa de cultura Mário Quintana então é um é muito importante isso para a história da nossa cidade cultura o Italo vamos lá o centro histórico vamos lá o Samai tu comandas aí para depois passar para o Bruninho tá vou começar para quem joga em casa então primeiramente Kenny Braga Inter e São Paulo 2 a 0 para o Internacional 2 a 0 e Atlético Mineiro e Grêmio 2 a 1 para o Atlético Mineiro 2 a 1 Atlético Benhur Marquiori Inter e São Paulo se confirmar que tanto o Internacional quanto o Grêmio vão poupar para Libertadores da América 2 a 1 para o São Paulo e 2 a 1 para o Atlético Mineiro e 2 a 1 para o Atlético Mineiro Roberto Pato Mouri Inter e São Paulo 5 a 0 para o Inter e 2 a 0 para o Atlético 2 a 0 para o Atlético Ita Lugal Inter e São Paulo 0 a 0 Inter e São Paulo e 0 a 0 Atlético e Grêmio 2 a 0 Flávio Dalpizol Inter e São Paulo 2 a 2 e Atlético Mineiro e Grêmio Atlético 2 Grêmio 0 nossa senhora tá eu vou por último aqui Nicolás Wagner vai participar com a gente vamos lá 2 a 2 Inter e São Paulo 3 a 1 para o Atlético Mineiro ó eu vou então 1 a 0 Inter e São Paulo e 1 a 0 Grêmio e aliás Atlético Mineiro e Grêmio 1 a 0 Oi o Dalpizol Oi para fechar diga estou muito preocupado muito preocupado com a presença da princesa que a nossa princesinha cada dia que passa melhora eu já separei a tua música pode deixar esse protagonista está me preocupando Valéria tu não disseste para quem 1 a 0 não 1 a 0 para o Grêmio 1 a 0 o Grêmio e 1 a 0 Internacional agora sim isso aí estou apostando na dupla isso aí eu não homenagem ao Ita Logal então tá agora sabemos porque do elogio para Valéria é com terceiras intenções isso aí já tá tudo acertado como sempre então vamos lá vem cá não esquece vocês não esqueçam Kenny Benhur Marquiori domingo meio dia estarão participando do dupla em debate e eu estarei aqui ancorando pois vou folgar amanhã e amanhã 6 da manhã resenha Grenal resenha Grenal eu estarei amanhã 6 horas da manhã tá o segura só um pouquinho Kenny vai repetir o o Ítalo 6 da manhã 6 da manhã amanhã resenha Grenal eu e o Fred o Thiago Rocha e a noite estarei no plantão no jogo do Inter em São Paulo plantão esportivo como nos velhos tempos Ítalo bem legal bem legal aguardando a chegada dos plantões titulares fazendo uma emergência muito legal a semana que vem teremos praticamente todos os nossos reforços os que estão momentaneamente fora voltando aqui Patô Oi Tchau não não desliga que tu vai ouvir o Pato não não eu não trabalho na rádio pra ser torturado da visão tchau faz um afago aí pro Kenny cantando no ouvido do Kenny aí Pato estou curioso estou curioso estou curioso estou curioso que tem assim um amor gigantesco pela música italiana então aí pra ti viu Ítalo muito obrigado vamos lá rádio 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 O meu mundo jurei, neles passos sem sapiens, onde amor é a pena não tem, onde amor eu te apentei, com la joia e com dolores, pelo amor. Sensacional! Muito bem! E assim ficamos. Um abraço, beijo, carinho, que Deus esteja com todos nós no final de semana, que dê tudo certo. Saúde para nós, para a família, para os colegas, para os amigos, é o que a gente mais pede. Fiquem com Deus! Tchau! Vem aí o contra-ataque!